Olá pessoal, uma boa tarde a todos. Sejam bem-vindos a mais uma edição aqui no canal, meu nome é Hitor Mello e hoje neste vídeo eu vou apresentar a vocês como é o meu ambiente de trabalho em uma distribuição Linux, precisamente o Ubuntu desktop 18.4 LTS. Vou mostrar a vocês os aplicativos que eu utilizo tanto para a instalação de trabalho quanto para estudos e as ferramentas que eu utilizo para gravação de vídeos, edição e por fim, aplicar aqui no canal Tecno USB. Então vamos lá. A primeira coisa que eu vou mostrar a vocês aqui, como eu customizei o meu sistema operativo Ubuntu desktop. A gente sabe que qualquer distribuição Linux, infinita distribuição Linux que existe hoje, por aí há mais de 30 distribuição Linux, permite uma gama de otimizações, uma gama de customizações que atende a sua necessidade como você queira, que aplique a interface do seu sistema, como ele quer que seja comportado, de acordo com o seu gosto, com as suas preferências. Então vou mostrar aqui para vocês as confirmações. O que eu fiz para customizar o tema ZK quanto os pacotes de ícones preferidos, inclusive o tema ZK para aplicativos e a área de trabalho, utilizo o tema ZK, o Minty Transparente Track, desenvolvido pelo YouTube, o YouTube de Notan Simeone do canal de Linux. Aliás, vou deixar na descrição deste vídeo o link para vocês acessarem o canal de Notan, inclusive a página oficial do blog dele também. Como vocês podem perceber, o tema ZK, o Minty Transparente, é um tema que me permite que a barra superior, tanto a doc, fique em semi-transparente, até menos usando os aplicativos. ZK, vou abrir aqui o ZK, vou abrir aqui o ZK, o Nautilus. Como vocês podem perceber, o tema ZK aplicado, ele faz de forma de serão, aplicando as cores, as anelas, inclusive o fundo. Você pode perceber aqui na barra lateral, ele está mais ou menos transparente, diferentemente do que apresenta na doc e no lançador superior. Porém, é um tema que eu realmente gosto de utilizar desse modo, mas caso eu queira mudar para outro tema, também gosto, por exemplo, Mac OS, aqui ele fica no estilo do sistema operativo da Apple, Mac OS, MoSav. Então, só basta alterar para MoSav Dark ou MoSav Black, alterando MoSav Dark, você percebe que a aparência do ZK nas janelas mudou. Os botões, esquerda, minimizar, mudou para o estilo do sistema operativo semelhante ao Mac OS da Apple. Vou deixar isso aqui que me agrada mais, tá? Também podemos aplicar a aparência do cursor, que está no balão do Ubuntu. Se eu quiser, também posso modificar para o cursor do MoSav, onde eu vou lançar toda a aplicativa que você for executar. Vai aparecer uma bolinha com ciclos rodando e coloridos, tá? E, é claro, o tema de ICRIS, está aqui no doc, que é o meu preferido, que é o tema MoSav Multiciclo, que é um tema circular para apresentação dos aplicativos que estão na área de trabalho. Esse tema que eu gosto, ou você pode mudar também para no MiCiclo. Vou deixar aqui no MiCiclo, eu vou mostrar a vocês que permiti um tema de versos, você aplicar, ou seja, uma mistura que você permite fazer para aplicar o tema, tanto aquela quanto o pacote de ICRIS. Por enquanto, vou deixar assim, essas coisas. E, por fim, para encerrar a aplicação da customização do tema de CTK e do pacote ICRIS, podemos customizar o genome CEL. Como dizemos em nome CEL, é porque será modificado a aparência do lançador e incluindo a DOC lateral. Então, ela fica transparente ao aplicar o tema CEL. E se você modificar outro tema do CEL, por exemplo, o ZRVTAC, ele só fica transparente na DOC lateral, menos no lançador. Então, vou voltar aqui, vou colocar o frete remis, que eu também quero que fique transparente no lançador superior. E agora que eu customizei o tema CTK e o pacote de ICRIS preferidos, vou mostrar a vocês os aplicativos que eu utilizo e uso no dia-a-dia para estações de trabalho e produtividade. O primeiro deles é o navegador breve. Deixa eu compartilhar aqui a tela com vocês. O navegador breve. Esse é um navegador breve que eu utilizo, que é um dos melhores navegadores privativos, seguros e que permite a você bloquear anúncios indesejáveis. Como vocês podem ver aqui na tela inicial do navegador breve para Linux, ele já bloqueou 90 anúncios e bloqueou o rastreamento, os chamados cookies que rastreamam tudo o que você faz pelo seu navegador. Seja ele breve, Chrome e outros navegadores que você precisa utilizar no Linux quanto no Windows. E aqui nós temos o relógio que a gente pode ver às horas, às sérias dos relógios. E o breve é considerado um navegador bem rápido e ele é baseado no Chrome, a mesma tecnologia utilizada no Chrome e no Microsoft Edge da Microsoft. A gente vai fechar aqui uma página. Você vê que ele tem uma velocidade bem rápida. Isso dependendo da sua conexão à internet. Seja a câmera ou a wireless. Eu vou fechar aqui agora o navegador. Vou mostrar o procedimento. Vou selecionar aqui a tela principal. Beleza. E os aplicativos que eu utilizo para o dia a dia. O ABS Full é claro que é um utilitário para a gravação de vídeos e preparar para ser produzido no canal que eu utilizo. Temos mensagem instantânea para o WhatsApp, mensagem instantânea para o Linux. Só que esse não é oficial do desenvolvedor. É um aplicativo de terceiro e não oficial. Mensagem instantânea para a conversação com os amigos através do WhatsApp. Também temos, também utilizo o Telegram, que é outro aplicativo melhor que é usado para conversação privativa e segura. É muito melhor que utilizar o WhatsApp. Mas ambos são ótimos aplicativos de mensagem instantânea para o Linux. e agora os aplicativos de desenvolvimento que eu utilizo no mundo desktop. E antes de falar desses aplicativos de desenvolvimento, o Ubuntu desktop, ele é voltado mais para ser utilizado para os programadores e analistas de sistemas, que é o meu caso. Porém, não significa que o usuário final não possa utilizar o Ubuntu desktop. Pode sim utilizá-lo como sistema doméstico para as suas necessidades. Tanto para a programação também. Então vamos lá. Aplicativo de desenvolvimento, eu utilizo o Android Studios para desenvolver aplicativos para o smartphone. É uma versão alternativa para Linux. E a gente tem uma versão também para Windows. Essa aqui é uma versão para Linux. Como a gente sabe, todo e qualquer aplicativo que a gente utiliza no Windows 10 tem uma versão alternativa para Linux. Então é menos descomplicação, menos dificuldade caso você venha utilizar o Linux como sistema padrão para encontrar aplicativo alternativo ao Windows. E também utilizo o NetBeans para que as aplicações de Java, o desenvolvimento de Java através do NetBeans para o Linux. Linux não, Linux, desculpe, para Linux. E outro projeto que eu uso é o Notepad++ para criar códigos HTML. Essa é uma outra versão para desenvolvimento que eu utilizo para a criação de códigos HTML para páginas web. E por fim, o Visual Code Studio da Microsoft, que faz tudo o que eu poderia fazer separadamente em cada um desses aplicativos. O Android Studio e o NetBeans. Ele também permite criamos códigos tanto em Java quanto para Android e também para aplicativos para desktop. Também é uma ótima opção você utilizar durante a programação. E vou falar em programação e desenvolvimento. Eu também trabalho com parte de suporte técnico, ou seja, trabalho com montagem e preparação dos computadores na área de trabalho, na instalação dos trabalhos, tanto para desktop quanto notebooks. incluindo a instalação dos trabalhos, incluindo a instalação de impressoras, seja em multifuncionais quanto redes e em rede. E também trabalho com instalações de sistemas operacionais como Windows, Linux e Mac OS e aplicativos para esses três sistemas operacionais que vocês possam estar utilizando em um deles. Para os aplicativos pessoais de produtividade com uso no dia a dia, nós temos o Breastbit, que é uma ferramenta simples para limpeza do seu sistema, do seu computador alternativo ao limpeza de disco do Windows 10 que a gente conhece ou outros aplicativos que a gente conhece de otimização e limpeza. Então, todos os aplicativos que eu vou apresentando aqui, eu vou deixar o link na descrição do vídeo para que vocês possam ter acesso a esses aplicativos caso queira utilizar em uma das suas distribuições. Então, vamos continuar aqui e uso um aplicativo chamado MegaNote que é um aplicativo de anotações, deixa eu passar para cá, é um aplicativo de anotações. Aonde você pode criar pequenos textos e depois publicar em algum sítio que você tenha ou até mesmo no seu canal por YouTube. E esse MegaNote é um aplicativo exclusivo e esse MegaNote é um utilitar exclusivo do sistema operativo do zero, mas que pode ser instalado em qualquer distribuição de Linux. Então, vamos continuando aqui e também uso outro aplicativo de anotações que é o Zedit, que é o mais completo que o MegaNote. Digo, digo porque é completo, porque o MegaNote precisa ser melhorado, que tenha algumas funções que não estejam contidas, por exemplo, nesse aplicativo do editor de texto Zedit. Um exemplo dele é a opção de salvar, salvar como não se encontra no MegaNote, mas há certeza que nas próximas versões do MegaNote já haviam incluído essa opção de salvar, salvar como e por fim. Vamos começar aqui agora e utilizo a ferramenta de otimização do sistema operativo Linux, que é o Stace, que é uma ferramenta bastante completa e avançada, pois tem alguns recursos que são avançados nesse utilitar que me mostram as informações sobre a CPU, o uso da quantidade da memória e o espaço livre no meu SSD externo. Pois o mundo desktop está instalado no SSD externo, e não internamente no SSD que está instalado o Windows da extrema. Aqui vai me dar todas as informações que eu quero, inclusive as informações do seu computador, as informações do download, caso vocês estejam baixando algumas informações e enviando também para a internet. E aqui no lado esquerdo nós temos outras funcionalidades que vocês poderão explorar um a um e com calma. Uma observação interessante, na primeira vez que você for instalar o Stace, ele vai estar no idioma em inglês, mas você pode alterar as configurações para que estejam em português no Brasil, só em configurações sem Teams, como é apresentado. E o programa de edição de imagem, que é o FotoZip, que é uma versão de editor de imagem customizado pelo decantante Simeone, do canal de Olímpicos. Para que o Photoshop, o FotoZip tenha características semelhantes ao Photoshop da Adobe. Eu também utilizo essa ferramenta para editar as minhas fotos. E também há um outro aplicativo que eu utilizo, que é o OpenSuite, que é uma ferramenta para edição de vídeos, antes de publicar no canal. Ou seja, faz isso rápido. Alguns angustes no vídeo, antes da publicação do canal. Tá? Então, é isso aí pessoal. Essas são algumas aplicações que eu utilizo no dia a dia, produtividade, e nesse templo ativo Linux Ubuntu Desktop 18.4.3 LTS. São os aplicativos que eu utilizo, tanto para extensão de trabalho, quanto para estudos. Esse vídeo vai ficando por aqui. Caso tenha gostado, curta, comente, compartilhe com seus amigos, faça a inscrição no canal, ative o sininho das notificações, para que vocês possam receber novas publicações aqui no canal, referentes a aplicações para Android, Linux e Windows 10. Muito obrigado pela audiência. Um forte abraço a todos. E uma ótima semana. E claro, em quarentena né. Adeus para ir. E até o próximo vídeo. Tchau.